Vem cá, quer aprender matemática de uma forma rápida e simples para o concurso da PM São Paulo? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão, especialista na área de concurso público, e através do método MPP, um método que vem ajudando milhares e milhares de alunos a serem aprovados, eu vou te ajudar a passar no concurso da PM São Paulo. Então, sem mais delongas, sem quiri-quiri-cora-cocó, vamos botar lenha nessa fogueira e ir para cima deles. Mas antes de começarmos o nosso aulão de matemática, eu preciso te mostrar uma coisa. Eu preciso te mostrar a tria de dométodo MPP. Mas Marcão, o que é a tria de dométodo MPP? Vamos lá. São três simples técnicas que regem o nosso método e fazem você aprender a interpretar e resolver qualquer questão de matemática em apenas seis semanas, mesmo que você não tenha base ou bloqueio em matemática. E seguindo o nosso método, você vai ter o resultado idêntico ao do nosso aluno Hércules. Olha o que aconteceu com o Hércules. Olha que depoimento maravilhoso. Boa tarde. Só queria agradecer a vocês. Nomeação do concurso Soldado PM São Paulo saiu dia 4. Fui nomeado, graças a Deus. Graças a vocês também. São feras demais. Muito obrigado pelas dicas e pelas aulas e pelos métodos simples de se aprender matemática. Então, quer ser aprovado de uma forma rápida e simples para a PM São Paulo? Cara, faça o investimento no nosso curso. Daqui a pouco, eu vou mostrar tudo o que nós oferecemos no nosso curso da PM São Paulo e é o campeão de vendas aqui no nosso site. Somos especialistas na área de segurança pública e PM São Paulo é um curso que tem todo ano. Então, cara, temos vários aprovados. Pode ter certeza disso. De cada 10 aprovados da PM São Paulo, cara, pelo menos 7 saíram daqui. Tá legal? Então, daqui a pouco, fique até o final da aula, porque daqui a pouco eu vou falar tudo o que nós oferecemos no nosso curso. E agora, chegou a hora, sem ler o ler, né? Chegou a hora de você vivenciar um pouquinho do que nós ensinamos para os nossos alunos. Chegou a hora da gente brincar um pouquinho, aplicando e aprendendo com o método MPP. Então, vamos lá, família. Baixe aí o material, tá? O nosso colaborador está colocando o link do material aí no chat. Então, baixe o material da aula, porque agora vai começar a brincadeira. Vamos lá. Primeira questãozinha na tela, só questõezinhas de 2024. Vamos que vamos para cima deles. Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer na questão. Olha, já estou aplicando o método. Primeira coisa que você vai fazer na questão é interpretar. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250 ou método das marcações. E a primeira técnica, ela funciona assim, repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. O preço de um artigo sofreu um desconto de 40%. E em seguida, o novo desconto de 20%. O desconto total foi de... Então, família, é uma questãozinha muito batida de porcentagem, né? É uma questãozinha de porcentagem sobre dois descontos sucessivos. Onde rola ali dois descontos sucessivos. Então, já analisei, já interpretei a porcentagem com dois descontos sucessivos. Um de 40 e depois o quê? Um de 20. Já interpretei a questão. Técnica R, como resolver? Técnica R, como resolver? Aí já entra em cena a segunda técnica do método. Técnica R, como resolver? Então, para resolver esse tipo de questão, vamos utilizar aqui o método CVM. O que significa o método CVM? Vamos lá. Vamos aplicar. Se liga na parada. Desconto de 40. Seguido de um desconto de 20. Aí vamos aplicar o método CVM. Primeiro passo. Faz a continha. Então, menos 40 com menos 20 vai dar menos 60. É, menos 40 com menos 20 vai dar menos 60. Fez a continha, ó. Volta uma casa. Então, quando você volta uma casa, o que vai acontecer? Vai mudar os valores. Ó, o 20 vira 2 e o 40 vira 4. Só que quando você volta uma casa, você multiplica esses valores. Então, é uma receitinha de bolo. Menos 4 vezes menos 2 vai dar mais 8. Aí, ó. Biroleib. Menos 60 com mais 8 vai dar menos 52. Então, o que significa esse menos 52? Um desconto de 40 seguido de um desconto de 20 equivale a um único desconto de quanto? De 52%. Então, olhando ali, gabarito, letra A. Então, questãozinha sobre aumentos e descontos sucessivos. CVM níveis. Legal? Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Passamos para a próxima questão. Vamos lá. Cuxilô Caximbucá, hein? Sublinhar para interpretar. Método 2,50 neles, ó. João possui um sítio sem galinhas e quantidade suficiente de ração para alimentá-las em 30 dias. Entretanto, após 15 dias, João vende 40 galinhas. O restante da ração alimentará as galinhas remanescentes por mais. Então, vamos lá, pessoal. Estamos agora diante de um probleminha de regra de 3. Como é que eu sei que o probleminha é de regra de 3? Porque eu estou comparando ali grandezas, né? Estou comparando aqui, ó, um ser vivo, né? Que é a galinha, né? Com o dia, que é o tempo. Então, eu estou comparando grandezas. Se eu estou comparando grandezas, o probleminha é de regra de 3. Então, eu já interpretei. Agora, vamos lá. Como resolver? Técnica R, né? O que significa esse R, Marcão? Estudar, revisar e exercitar. Então, é isso que vai acontecer no nosso curso. Estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto você estudar, de tanto você revisar esse tipo de probleminha, você já sabe o bizu. Qual é o bizu para resolver um probleminha de regra de 3? Vamos utilizar aqui o método dois sinais. É isso aí, o método dois sinais. Que parada é essa, Marcão? Sem enrolação. Sinais iguais, ó, sinais iguais, você vai multiplicar cruzado. Só isso. E se os sinais forem diferentes, você vai multiplicar em linha. Ah, tio Marcão, eu aprendi um negócio de seta. Pelo amor de Deus, hein? Não vem com isso para cá, não. Tá? Isso não te pertence mais. Agora, vamos lá. Vamos analisar o problema. Sem galinhas, tem ração suficiente para 30 dias. Beleza. Mas olha o que o probleminha está dizendo. Entretanto, após 15 dias, aí você tem que respirar aí. Por quê? Eu não tenho mais ração para 30 dias. Após 15 dias, eu tenho ração para 15 dias. Porque passou a metade do tempo. Então, agora, qual é a realidade aí do sítio? Eu tenho 100 galinhas, só que ração para quantos dias? Para 15 dias. Essa é a realidade. Porque após 15 dias, então, elas já se alimentaram. Então, passou a metade do tempo. Então, qual é a realidade agora? Eu tenho 100 galinhas e comida para 15 dias. Só que o João vendeu 40 galinhas. A pergunta é, o restante da ração alimentará as galinhas remanescentes por quanto tempo? Então, agora, eu não tenho mais 100 galinhas. Se ele vendeu 40, eu tenho 60. Então, a pergunta é, com 60 galinhas, a comida vai durar quanto tempo? Não sei. Aí, vamos analisar através da regra de 3. Vamos lá. Método dos sinais. 60 galinhas. Então, agora, eu tenho menos galinhas. De 100 passou para 60, então, eu tenho menos galinhas. Aí, vamos lá. Se eu tenho menos galinhas se alimentando, com certeza a comida vai durar o quê? Mais tempo. Se eu tenho menos galinhas se alimentando, a comida vai durar mais tempo. Opa, regra, né? Macete dos sinais. Olhando aqui, os sinais são iguais ou diferentes? Diferentes. Se eles são diferentes, eu multiplico em linha. Então, vai ficar aqui. 60 vezes x vai ser igual a 100 vezes 15. Vira o leib. Faz o gol e me abraça. Olha só. Tchuk, tchuk. Olha que lindo. 6x é igual a 150. Marcão, que lindo. 150 divididos por 6 vai dar 25. Então, quanto tempo a ração vai durar? 25 dias. Então, olhando ali, gabarito, letra E. Marco, V da vitória. E a nossa aula ainda não acabou. Tem mais uma questãozinha aqui para a gente detonar. Mas, de boa, família. Se você quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Por quê? Olha o que você vai levar. Você vai levar um módulo de matemática básica, um módulo de matemática, raciocínio lógico, português, suporte e tira dúvida do aluno e mais quatro bônus exclusivos que preparamos para essa turma. Um curso de exercícios de matemática, de português, um e-book de matemática e raciocínio lógico e um cronograma de estudos. Então, a continha aqui é bem básica, de padaria. Se somarmos tudo que nós oferecemos, realmente, seu curso vai sair por mais de mil reais. Mas, hoje, você vai levar tudo isso não por mil novecentos e três reais, mas sim por doze de trinta e três e setenta e seis no cartão ou três, dois, sete à vista no PIX. Legal? Então, você pode parcelar em até doze vezes ou pagar à vista no PIX, um valor de trezentos e vinte e sete reais. Aí, fica a seu critério. O nosso colaborador já está colocando aí o link do curso aí no chat. Se você tiver interesse, já pode comprar o curso e já começar a assistir às aulas. Porque o curso já está todo gravado. É comprar e já começar a assistir. Tá legal? Beleza? Zero trauma? Respirou? Então, tá aí. Qualquer dúvida, entre em contato com a nossa equipe. Já vai colocar aí o número do WhatsApp. Aí, você entra em contato. Beleza? Zero trauma? Vamos lá. Última questãozinha. Para cima deles, ó. Sublinhar para interpretar, ó. Método dois cinquenta neles, ó. Cuxilô, cachimbucai, ó. De uma placa quadrada de aço, foram recortados e descartados dois pedaços, também quadrados. A aparência final da peça, após o corte, está ilustrada a seguir. Aí, todo mundo está vendo aí a figura. Deixa até eu sair daqui, ó. Dois pedaços descartados, o menor tem área de quarenta e nove centímetros quadrados. Logo, o outro pedaço descartado tem área de... Então, vamos lá, família. É uma questãozinha de geometria plana sobre áreas. Sem querer corococó. Uma questãozinha de geometria plana sobre áreas. Como resolver? Técnica R, né? Estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto nosso aluno estudar, de tanto nosso aluno revisar, de tanto cara praticar aquilo ali, ele já sabe o comando. Pô, questãozinha de áreas. Pô, o cara tem que saber o quê? A fórmula. Não vou ficar romantizando a matemática aqui, não. Fórmula. Tem que saber a fórmula, né? Então, vamos lá. Ele arrancou aqui, ó, dois quadrados, não é isso? Ó, ele tirou aqui dois quadrados. A pergunta do problema é a seguinte, ó. Ele quer saber a área desse aqui, ó, que é o maior. Então, vamos lá. Ele está falando que a área do menor é 49... A área do menor vale 49 centímetros quadrados. Bota isso na tua cabeça. Se você tem a área, você tem um lado. Como é que você acha o lado? É só você pegar a raiz quadrada da área. O lado é a raiz quadrada da área. Então, raiz quadrada de 49 é 7. Ó, esse é o bizu. Então, o lado vale quanto? 7 centímetros. Aí, eu já mato a questão. Porque se eu tenho lado, eu mato a questão. Como a placa é quadrada, ó, e o quadrado, ele tem todos os lados iguais, então, acabou. Ó, já tem como eu dar o fatality, ó. Quanto é que vale o lado do quadrado? É só eu somar. Então, 7 mais 34 vai dar quanto? 41 centímetros. Então, se é 41 centímetros em cima, temos 41 centímetros embaixo. Por quê? Por quê? Quadrado possui todos os lados iguais. Como aqui tem 30, então, 30 para 41 está faltando quanto? 11. Opa! Descobri o lado do quadrado. O lado do quadrado vale 11. Aí, acabou, né? Por quê? Como é que eu acho a área? A área do quadrado é lado ao quadrado. Então, 11 ao quadrado vai dar 121. 121 o quê? Centímetros quadrados. Olhando ali, gabarito, letra B. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, não acredito que essa aula... A aula acabou. É isso aí, família. Finalizamos aqui mais uma aula para a PM São Paulo. Vai sair mais um edital e você vai dar mole? Vai ficar de fora mais uma vez por causa da matemática? Então, vem estudar com quem aprova. Vem estudar com quem sabe o caminho da vitória. Então, somos especialistas. Aprovamos já vários alunos para esse concurso. E eu tenho certeza que você será o próximo. Aproveite o valor promocional, porque quando sair o edital, com certeza vamos alterar o preço. Para botar isso aqui para funcionar é muito caro. Então, é um investimento que você vai fazer. Então, aproveite o valor promocional e vamos juntos. Porque você vai ter matemática, matemática básica, vai ter português, vai ter suporte. Então, cara, tudo o que você precisa para chegar ao topo. Legal? Então, insista, persista e não desista. Matemática aqui para passar. Tamo junto. Valeu. Um abraço. Fui.